A-a-a-avisa o Harry Potter, que quer vai ficar bruxa é nóis hoje Dizem paulinho, rapaz, hein Dizem paulinho Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha, é? Ora, é... Ela desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Com a xerequinha de bola Ela desce e sobe, desce e sobe Com a xerequinha de bola Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança Fica ciente, hoje tu tá fodida Deixa ela louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijo é lá dos moleque, que lá é liberal Tá bom, não mal, humorgia legal 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 DJ Paulinho aí Vem cá, você tá no revolvão Joga essa parada nos moleque Vem cá, você tá no revolvão Joga essa parada nos moleque DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né 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 É na funk do momento Bota, bota pra bombar